Eu vejo isso como uma compressa, exatamente isso, algo que é feito para estancar momentaneamente. Isso não pode ser uma política pública nem a médio prazo, precisa ficar no curto prazo. É inevitável que a alta do combustível puxe a inflação como um todo. Ela acaba levando ao aumento de toda a cadeia produtiva, inclusive dos alimentos, dos medicamentos. Então você precisa estancar essa subida de preços, porque senão o nosso custo de vida fica alto, a nossa moeda desvalorizada e isso tem outros reflexos. Então você precisa fazer, sim, algum tipo de malabarismo para estancar nesse momento. Mas você precisa criar alternativas. Alternativas de mudança de preço, talvez a não vinculação em dólar, a mudança de preço direta, voltar. Isso vai ter, obviamente, um reflexo no mercado, precisa de um estudo maior. Mas isso precisa acontecer. Tentar incentivar a parte de veículos elétricos, tentar incentivar a parte de transportes públicos, porque você precisa disso num cenário a médio ou longo prazo. A curto prazo, você não consegue fazer isso. E você precisa dar uma estancada nessa subida de preço. Então eu vejo como um cenário extremamente positivo a essas ações. restam os estados aderirem também, que infelizmente não estão aderindo por questões políticas. Mas é necessário para frear, só que ele não pode nem chegar ao médio prazo, quanto mais no longo. Como eu disse, é exatamente algo que é só para estancar de fato. Então eu vou mostrar pra gente.